Vamos orar pedindo ao Senhor que nos agracie com a revelação da Sua Palavra. Nós estamos sendo alimentados nessas últimas terça-feiras com um maná especial. E a Deus seja a glória para sempre. São todos muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Que bom que vocês vieram. Pedir ao pastor Tucci que possa fazer esta oração. E nós então vamos abrir a nossa reunião de Itadel com o estudo bíblico da Palavra de Deus. Amém. Oremos, Senhor Deus e Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos mais uma vez na Tua casa. Nessa noite, meu Deus, nós viemos com a fome, Deus, do alimento espiritual. Nós queremos ouvir Tua voz, ó Deus. Queremos aprender de Ti. Queremos, ó Deus, praticar a Tua Palavra. Deus, nós queremos estar nas Tuas mãos, ser agradável diante de Ti. Nós te damos graça, ó Deus, por este estudo maravilhoso que teremos. Abençoa grandemente, ó Deus, como tem feito o nosso pastor para trazer essa mensagem para nós, que nós necessitamos o nosso alimento, Deus, diário. Nós te damos graça por tudo, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cumprimente alguém aí, dê um abraço nele e diga que bom que você veio. E o Senhor te abençoe no nome de Jesus. São todos muito bem-vindos. A Deus seja a glória para sempre. Glorificado seja o nome de Jesus. Aí você pode se assentar. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Eu estou procurando uma harpa. A minha harpa cristã não está abrindo no meu celular. Alguém tem uma harpa? Não. Não temos uma harpa. Por que que não está abrindo minha harpa? Queridos, nós, enquanto cantamos, vamos aguardar até que todos se aproximem. Tem bastante gente a caminho. O assunto de hoje é um assunto bastante importante. É um assunto bem relevante. Pode ser? Ok. Quantos aqui dos irmãos recebem, nas nossas reuniões, nos dias de reuniões, mensagens? Text messages. Todos aqui recebem? Alguém não recebe? Dos que estão aqui, alguém não recebe? Os irmãos, então, que não recebem, depois eu vou, vamos anotar nome e telefones. Eu tenho alguns telefones que foram mudados. Inclusive, eu não sei como é que funciona o sistema da telefonia, porque quando os telefones mudam, ou alguém muda de número, eu acho que o antigo número é reaproveitado depois, mais tarde, não é? Porque a gente manda para o mesmo número, de repente, e vê uma mensagem. Para de mandar essa mensagem para cá. Eu disse, meu Deus, mas até pouco tempo eu pensei que era crente, mas não era não, é que mudou o número, não é? Então, se alguém tem alguma dificuldade com text messages, se você tem no seu telefone WhatsApp, ah, pastor, eu tenho WhatsApp no meu telefone e não estou recebendo mensagens, avise, nos dê o número, dê o seu nome, o seu telefone, porque são, hoje, meios de comunicação com velocidade, são comunicação rápida. Então, é fácil a gente avisar de alguma novidade que possa estar acontecendo na igreja. Se alguém, no domingo à noite, que ficou com as fichas do Lar de Paz, não ficou nos últimos cinco minutos da nossa reunião da noite, se você tem um retorno positivo do Lar de Paz, alguém dos seus convidados deseja receber uma visita do Lar de Paz, me entregue a ficha, por favor, com o nome e o telefone. Irmãos, nós distribuímos 44 fichas para o Lar de Paz, e nós já, já obtivemos, muito obrigado, pastor, bem que o senhor falou que o senhor acumula função, viu? Nós já temos, irmãos, das 44 pessoas que levaram cada uma ficha com três nomes, nós já, hoje, hoje, atingimos 13 famílias. Quantos podem aplaudir a Jesus por isso? Irmãos, é um grande resultado. São 13 pessoas que representam 13 famílias. Então, nada, nada, nós estamos falando aí de 30, 32, 32 a 35 pessoas alcançadas a partir da próxima semana pelo Lar de Paz. Então, a Deus seja a glória para sempre. Bom, vamos louvar ao senhor com o hino da harpa cristã, para que não caia no esquecimento. Então, eu convido a todos os irmãos da Assembleia de Deus. Glória a Deus. Vamos cantar um bem fácil aqui, bem fácil. Na nossa escala, nós tínhamos uma ministração, mas está impossibilitado, então vamos cantar aqui. Vamos ver se você conhece esse. Número 4. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Se o coração, se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste. Tu já provaste seu terno amor. Deus velará por ti. Deus, Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Deus velará por ti. Nos desalentos, nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele. Lembra-te dele. Lembra-te dele. Lembra-te dele. Nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo que pedes, tudo que pedes, ele fará. Tudo que pedes, ele fará. Deus velará por ti. E o que precisas, não negará. Deus velará por ti. Para encerrar. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Vai matar a saudade, né? Glória a Deus. Pastor Wagner, nosso pastor. Aleluia. Quase que eu fiquei tentado de cantar um também. Mas é melhor ficar calado. E ministrar. Graças a Deus, né? Queridos, a vitória é nossa. A vitória é nossa. Graças a Deus. Eu quero saudar esta noiva do Cordeiro. Com a paz do Senhor Jesus. Aqueles que nos assistem via internet. Deus te abençoe grande e maravilhosamente. Fiquei muito contente. Nós temos recebido e-mail de pessoas que nos assistem. E eu achei tão interessante que hoje recebi também mais um. E a pessoa diz assim, Pastor, eu me considero uma membro da igreja via internet. Eu achei tão bom. E acompanho os estudos e acompanho os cultos. Que bom. Desde o momento que a pessoa não tem uma igreja, na verdade. Ou está impossibilitado de frequentar uma igreja. Então, seria muito bom. Seja muito bem-vindo. E nós estamos breve. Já vamos colocar na nossa página da igreja o e-member. Ou seja, o membro pela internet. Na verdade, que Deus possa. Tem pessoas que estão em lugar que não tem igreja. Já aconteceu comigo. Na verdade, tem pessoas que estão no presídio e não podem. Na verdade, estão no presídio e não podem ir a uma igreja. E de repente, de alguma forma, pode assistir. Então, queridos, nós estamos dando continuação da carta do apóstolo Paulo escrevendo aos romanos. Queridos, eu quero pedir que Deus venha tomar a minha vida nesta noite. E peço que vocês me ajudem em oração. Porque eu estou numa expectativa muito grande para esta noite. Mas eu mandei dois e meio. Não mandei nenhum. Eu mandei dois. Porque eu repeti isso. Olha, eu estou numa expectativa muito grande. E eu espero que Deus me dê graça para me poder passar isso para os irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias Sagradas. Na carta do apóstolo Paulo escrevendo aos romanos. Capítulo 1, claro. Versículo de número 17. Hoje nós vamos estar trabalhando só em cima deste versículo. Todos encontraram. Diz assim a palavra de Deus. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Não é qualquer um. Não é qualquer homem. Não é qualquer mulher. Só os justos, irmãos. Isso é forte demais. Só os justos viverão da fé. E eu quero orar. Reclina. Fecha seus olhos. Reclina. Sua cabeça. Eu queria que você pedisse também por mim. Para que Deus me dê a graça. E pede por você. Para você não só ouvir não. Mas que esta palavra transforme a tua vida. Em nome de Jesus. Pai. Eu quero te agradecer por esta oportunidade tão linda. A qual a tua igreja se reúne aqui esta noite. O Tadel. Senhor amado. Treinamento. Avançados. De líderes. Irmãos. Irmãs. Que. Ama. A sua palavra. Aprender. Não só ouvir. Eu quero te pedir, Senhor. Que esta palavra venha trazer, Senhor. Um marco. Na nossa vida. Antes e depois dessa palavra. Que o Senhor possa, Senhor. Fazer algo de sobrenatural. Através dessa palavra. Eu creio assim, Senhor. Porque o justo viverá da fé. Como diz a tua palavra. Senhor. Por isso, Pai. Eu quero te pedir. Querido. Me dá graça. Senhor. Destila sobre nós a tua revelação. Para que pormos. Para pormos em prática. Aquilo que o Senhor quer nos revelar nesta noite. Já te agradeço por cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Quantos dizem? Amém. Olha o que diz a palavra. Porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé. Como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Querido. Isso nós vamos dar aqui um pequeno resumo. Do mistério revelado ao longo dos tempos. Sobre exatamente o que é viver pela fé. Da fé. Através da fé. Antes do pecado. Se vocês observarem, vão ver. Nós vamos dissecar sobre isso. Adão. Era semelhante. A Cristo. Adão. Era semelhante a Cristo. Por isso ele é chamado Jesus Cristo. Do segundo Adão. Por que? Primeiro. Cristo. Não se sentia um homem. Sobrenatural. O próprio Cristo. Se sentia um homem. Natural. Comum. Ele tinha tristeza. Ele sentia dores. Cansaço. Fome. Frio. Um homem. Sobrenatural. Não teria nada disso. Sim ou não. Pode bater que eu não sinto nada. Pode falar de mim que eu não sinto nada. Mas. Jesus. Ele. Ele. Ele se sentia um homem. Sobrenatural. Não se sentia sobrenatural. Mas natural. Um homem. Comum. Agora. O que fez ele. Presta atenção. Isso é muito forte. Sabe a graça que eu estou pedindo a Deus. É para mim falar bem devagar. Para você se alimentar. Para você. Porque eu tenho certeza que eu estou te falando. Essa palavra. Diante do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pode mudar. A tua concepção de vida. De pensar. De agir. E atitude. Para o resto da tua vida. Eu já vivi no pecado. Afundado nele. Mas foram palavras que mudaram a minha vida. E hoje. Eu fico observando. Meu Deus. Como é que o Senhor pode fazer de mim um pastor? São as palavras que nós aprendemos. Que muda. A nossa vida. Então. Hoje. Esta noite. É uma palavra assim. Presta atenção. Que. Como eu disse. Antes do pecado. Adão era semelhante a Cristo. Cristo não se sentia um homem sobrenatural. Mas um homem comum. Natural. Uma pessoa passiva. De cometer. Todos os erros. Igual Adão. Agora. O que diferenciou Jesus Cristo. O segundo Adão. Do primeiro. Foi ele ser. Cheio. Do Espírito Santo. Santo. A diferença. Foi que ele foi cheio. Do Espírito Santo. Por isso. Olha aqui para mim. Por isso. Ele venceu. O mundo. Para eu e você. Vencermos o mundo. Nós precisamos. Ter fé. E sermos o que? Cheio. Do Espírito Santo. Dois. Adão foi criado. Mortal. Mortal. Porém. A obediência a Deus. No Éder. Isso é muito forte. Adão foi criado um homem mortal. Deus criou ele. Mortal. Do pó da terra. Soprou em suas narinas. E lhe deu o sopro de vida. Agora. Era a obediência de Adão. Para com Deus. Que Deus lhe dava. Dia a dia. Dia após dia. A condição de ele ser. Um homem mortal. Imortal. Deu para compreender isso? A gente vai. Era a obediência. Irmã Amália. Que quando Deus falava assim. Adão vem aqui. Ele vinha. Adão vai lá. Ele ia. Adão coloca o nome. Ele colocava. Isso. Trazia. Na vida de Adão. Ainda que mortal. Fazia dele um imortal. É por isso que eu digo. Eu estou pedindo graça a Deus. Chapamento. Lá para o centro da pista. Isso aqui é a vontade agora. Era ir lá para o centro da pista. E sair da beirada. Mas eu vou chegar lá. Presta atenção nisso. Olha só. Dava ele a condição. De ser um imortal. Mas vivo. Qual era a idade que Adão tinha? Ele teve. Muito tempo. O que fazia ele. Permanecer tanto tempo. Vivo. A sua obediência. É a sua obediência. O que nos faz. Vivo. Para Deus. É a obediência. O que nos faz. Morrer para Deus. São os nossos pecados. Nossos pecados. Nos traz. Essa. 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 Vida. De morrer diante de Deus. Agora olha só. É por isso. Que a Bíblia diz que. Olha só. O que que João. Ele disse em João 3.16. Vocês. Só para você. Entender. O que que nos traz. Vida. E o que que fazia. De Adão. Sendo. Mortal. Um imortal. Como. O primeiro Adão. Falhou. Deus manda. O segundo Adão. Que é. Jesus. Aí olha. Como. Foi. Para poder. Irmã Miriam. Consertar. O primeiro erro. De que. De um mortal. Ser. Um imortal. Um mortal. Tornar-se. Imortal. Entende. João 3.16. Porque Deus. Amou o mundo. De. Tal maneira. Que deu. Seu filho. No ingênito. Para que. Todo aquele. Que nele crê. Não. Pereça. Mas tenha. Vida eterna. Olha só. Imortalidade. Só. Através. De Jesus. O mortal. Torna-se. Imortal. Ou seja. Quando. Jesus. Deus. Criou. O homem. Ele o criou. Para. Ainda que mortal. Mas. Pela obediência. Ele ter. Vida. Eterna. Como. Adão. Falha. O Jesus. Vem. Para que. Todo. Aquele. Que. Nele. Vê. Que. Nele. Crê. Aí. A gente. Deixa. De. Perecer. Mas. Tem. A. Vida. Eterna. Aí. Você. Vem. E. Olha. Olha. Só. Uma. Coisa. Eu. Vou. Mas. Ele. não. Para. O. Diz. Ele. must. Lugar. E. Lugar. Não. É. O. Lugar. A gente. Fecho. Físico. E. Abre. Que. espiritual e da continuidade, aquilo que Deus me criou, te criou, que através da fé, não leva o que? A vida eterna, olha só, o que mais é curioso, é que a tua fé e a tua obediência, faz você ir além do que você pede, do que você pensa, do que você imagina, através da fé, faz você conseguir vida eterna, através da fé e obediência, faz com que você amanhã, espiritualmente falando, vai viver com Abraão, com Isaac, com Jacó, aí a Bíblia eu verei ele face a face, agora você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter fé, porque para obedecer, só quem tem fé mesmo, não adianta, aí eu sou obediente, mas não tem fé, mentira, mas o justo viverá da fé, por isso que eu estou te falando, deixa eu seguir, que eu tenho que terminar isso até as nove, presta atenção nisso querido, olha, essa regra, aplica exatamente para nós, em Cristo, porque a própria Bíblia diz que, aqueles que estão em, morreram, olha só, morreram fisicamente em Cristo, serão eles que ressuscitarão primeiro, então queridos, a fé nos leva além do que nós imaginamos, o ser, olha só, presta atenção nisso, o ser completo de Adão, consistia em que? Na tricotomia, o que é isso? O homem ele é tricotômico, olha lá, três coisas, consistia em que? Repita comigo, vamos lá, espírito, alma e corpo, agora presta atenção nisso, o espírito de Adão foi capacidade por Deus, para operar, olha só, deixa eu repetir para você pegar isso, o espírito que Deus colocou em Adão, ele foi capacitado por Deus, para operar em dimensões espirituais, especiais, Adão, ainda que ele tivesse tudo isso, Adão, no entanto, ele era carente de que? De discernimento, pelo fato dele ter sido um criado por Deus, por Deus, mas ser um mortal, ele não sabia de tudo, ele não entendia de tudo, mas ele precisava crer em tudo, e ser, ter fé sobre tudo, mas ainda, Adão é carente de discernimento, que isto só lhe seria dado, depois, depois que ele fosse aprovado, na prova do fruto da árvore, ai, 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 olha, eu vou dar, olha, eu vou dar, sabe o que Deus falou? Adão, tu é obra da minha mão, Adão, Adão, eu só preciso de uma coisa, Adão, só confia em mim, e acabou, confia em mim, Adão, quem era antes de você? Eu nem me lembro, nem me lembro, antes, não tenho, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho sogra, eu não tenho sogro, e não diz que esse negócio, ah, tadinho, que bom para ele, não, o único, o único que conseguiu, uma mulher sem sogra, foi Adão, nós fomos privilegiados, e é de pelo menos de ter a quem agradecer, uuuh, hã, é verdade ou não é? A quem, eu estou te falando, pelo menos você tem a quem agradecer, para você dar esse sorriso bonito aí, não é verdade? Pastor, e eu que não dou esse sorriso bonito, ó, não escolheu, bom, deixa para lá, escolha de cada um, não é verdade? Bom, vamos lá, então, olha só, isso é muito certo, sério, esse discernimento, só poderia ser dado para Adão, na aprovação, depois de uma prova, assim que ele fosse aprovado, na prova de quê? Do fruto da árvore, olha só, Adão, ele não poderia, na ótica de Deus, viver sem Deus, Deus, olha só, Deus criou Adão, para viver com ele, para ele, e através dele, a igreja foi levantada para, através de Jesus, para crer em Deus, para Deus, através de Jesus Cristo, não é diferente, agora, a mesma coisa que, Deus disse, para Adão, vamos até assim, cinco outras palavras, Adão, acredita em mim, a mesma coisa que Jesus disse, eu sou o filho de Deus, acredita em mim, acredita em mim, porque, olha só, se nós não tivermos fé, para acreditar isso, ou nisso, nós vamos ter problemas, sabe por quê? Isso é muito grave, porque, a prova do fruto, na frente, é que nós vamos saber, por quê que, muitas coisas, acontecem, ou aconteceu, ou seja, Adão, não poderia, na ótica de Deus, viver sem ele, mesmo Adão, teria que, simplesmente, só uma coisa, aprender, aprender, a confiar em Deus, Adão, não, toca, ou seja, Adão, não, coma, do fruto, desta árvore, e, ponto, final, acabou, acabou, olha só, esse é o espírito, de Adão, agora, vamos lá, na sua alma, assim, também, era a sua alma, por quê? sem a visão do mundo, sobrenatural, pois, tudo, estava em prova, pela espera, isso é muito forte, querido, olha só, assim, também, era a sua alma, por quê? porém, sem a visão do mundo, sobrenatural, pois, tudo, estava, à espera, ou seja, de quê? da prova, da escolha, tem, olha aqui, para mim, querido, tem, tanta coisa, que é, para você, mas, ainda, não, chegou, nas tuas mãos, anda lá, ai, 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 eu tenho que me segurar, querido, é, forte demais, tem, tem coisas, que estão, é, para você, desenhada, para você, preparada, para você, mas, está aqui, à espera, vai depender, da tua, hoje, a tua, escolha, sabe, o que, o que Adão, tinha, no espírito, e na alma, ele tinha, acesso, a dimensões, especiais, como eu, e você, acesso, a, olha, eu vou repetir, assim, como Adão, no seu espírito, na sua alma, ele, tinha, acesso, a, dimensão, especiais, o que Adão, não, não, conseguia, entender, que, se ele, só, precisava, confiar, em Deus, só, isso, que ele, precisava, confiar, em Deus, tem, coisas, querido, que, não, tem, igual, para quem, é, crente, justo, em Cristo, Jesus, eu, e você, nós, vivemos, em uma, dimensão, especial, irmão, amém, a nossa, dimensão, não, é, natural, a, única, coisa, que, a gente, precisa, é, confiar, nele, isso, chama-se, fé, isso, chama-se, fé, irmão, eu, 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 estou, aqui, eu, já, eu, estou, suando, irmão, diante de Deus, você está, tão, consumido, e, eu, louvo a Deus, pela tua vida, que você veio, queridos, prestem atenção nisso, olha, o que, precisava, a sua alma, olha, por quê? Os olhos, já dizia um provérbio, dizendo, os olhos, é a janela, da alma, às vezes, nós, dizemos, sabe, que, que Deus, está trabalhando, que nós, não conhecemos, tudo, e, é, verdade, tem tanta coisa, que Deus, já preparou, para você, só, precisa, você, abrir mão, de algumas coisas, e, confiar, nele, eu, eu, irmãos, eu, vou ser sincero, para você, eu, vivo hoje, eu, vivo hoje, vivo, no meu natural, coisas, que, se não fosse eu, que estivesse vivendo, eu, não acreditaria, de tão sobrenatural, que é, irmãos, pelo amor de Deus, Wagner Monsores da Costa, ser pastor, a brincadeira, conta outra piada, porque, essa é, os espanos, muito, te estossa, mas, você sabe, o que que é, é, que, quando você, toma certas atitudes, chega, na tua vida, coisas, sobrenaturais, que, você, imaginou, que, você, nunca, pensou, mais, a fé, e a obediência, te faz, chegar, tomar posse, esse, é Deus, você, viver, algo, que você, nunca, viveu, a fé, te, faz, viver, isso, aleluia, porque, o justo, viverá, querido, eu, vou repetir isso, o justo, viverá, pergunta, essa pessoa, que está, do seu lado, com bastante, educação, sem, botar, dedo, na cara, dele, sem, fazer, cara, feia, é só dizer, você, é justo, meu irmão, então, você, vai, viver, da fé, assim, como, eu, quero, vocês, estão, me, entendendo, ai, 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 e, o justo, viverá, alguém, pode, dar, um aplauso, a esse, Deus, os olhos, são, a janela, da alma, porque, pelos olhos, sabe, é, que, nós, vamos, enxergar, e, através, dos olhos, olha só, João, 31, 1, ele, disse o seguinte, eu, fiz, uma aliança, com os meus olhos, isso, é sério demais, meu irmão, Jó, disse assim, eu fiz, uma aliança, com os meus olhos, eu, uma aliança, qual é a tua aliança, eu, eu, não quero, meus olhos, não vai, comissar, olha só, para as, para as moças, eu, 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 fiz, eu, não vou, comissar, outras, diz, ou as virgens, eu, outros, diz, eu, não vou, por coisas imundas, para os meus olhos, olha aqui para mim, meu, os meus olhos, é a janela da minha alma, os meus olhos, teus olhos, quantos aqui já tiveram a experiência de estar numa estrada dirigindo, normal, sem problema nenhum, e de repente você vê um outdoor, no teu lado direito, com um sanduíche desse tamanho, com uma refrigerante de um lado, um molho ou uma acarronada, teu estômago na hora fazendo, e tu diz, mas eu não estava com fome, e tu olha, aí já quer olhar para saber, qual é aquela saída ali, para tu sair, porque os, vocês entenderam isso? Os olhos são a janela da tua alma, cuidado com aquilo que você olha, tem um hino que eu aprendi de criança, cuidado olhinho no que vê, cuidado olhinho no que vê, o salvador do céu, está olhando para você, cuidado, zoinho no que vê, eita zoinho, ai sangue e fogo, o zoinho que tira você de alcançar as alturas, o zoinho que faz você deixar de alcançar, sobrenatural, olhos que te tiram do foco, daquilo que estava esperando para você, como? Como? Meu Deus, meu Deus, essa era a alma, agora tudo isso, do mundo estava, em prova, para acontecer com Adão, esse discernimento, que ele iria ganhar, mas isso dependeria, de uma prova que ele ia ter, as atitudes, quantas das vezes, nós estamos jogando fora, os nossos resultados, por causa das nossas antecipadas, atitudes, aí a gente não entende, por que demora? Por que está acontecendo isso? Eu estou rodando, já falei do espírito, já falei da alma, agora vamos ver seu corpo, Adão, somente os olhos, do corpo físico, de Adão, estava abertos, e vou repetir, somente os olhos, do corpo físico, estava aberto, os olhos da alma, seriam abertos, somente depois, do ato, de total obediência, a Deus, isso é muito sério, os olhos de Adão, só estava aberto, os olhos físico, e não da alma, se você observar, tudo era Deus, tudo era maravilhoso, você está entendendo, os olhos físico dele, ele só tinha, os olhos, o da alma ainda, não estava aberto, por que? Os olhos, lembrando que estamos falando, perdão, lembrando que estamos falando, do princípio, o começo, da vida, pela fé, eu estou falando, lá do começo, eu estou voltando, lá em Adão, gente, lá em Gênesis, olha só isso, Gênesis capítulo, de número 2, Gênesis capítulo, de número 2, versículo de número 8, eu preciso terminar, essa aula toda hoje, Gênesis 2 e 8, diz, perdão, Gênesis capítulo, número 2, versículo 8, diz assim, e plantou o Senhor Deus, um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali, o homem, que tinha, formado, agora vamos no, no, no 15, versículo 15, 16, 17, olha só, e tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar, o lavrar, e o guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim, comerás, o quê? Livremente, 17, mas, da árvore, da ciência do bem, e do mal, dela, não comerás, porque no dia, em que dela comeres, certamente, morrerás, Adão, não coma, desta árvore, ponto final, olha Adão, todas as árvores, você pode comer, livremente, agora, Satanás, entra aqui, presta atenção, e usa o ataque, da interpretação, errada, e veja aqui, porque, olha o perigo, de interpretar, a palavra de Deus, erroneamente, Jeremias, 23, 28 e 30, fala isso, Oséias, 4 e 3, também, fala sobre isso, o perigo, de dizer, assim diz o Senhor, quando Deus, não disse, nada, olha o perigo, olha o perigo, de, quando Deus, não disse nada, Deus, só tem compromisso, com aquilo, que Ele diz, e, ponto, final, o conhecimento, errado, de Adão e Eva, iria destruir, o princípio de Deus, na vida deles, e, com o erro, trazendo uma vasta, consequência, de desastre, agora, voltemos, ao texto, de Gênesis 3, 1 e 7, para a gente, falar sobre isso, ora, olha só, a serpente, era mais astuta, de todas as alimárias, do campo, que o Senhor, Deus, tinha feito, e esta, disse a mulher, olha só, é assim, que Deus, disse, não comereis, de toda a árvore, do jardim, e disse a mulher, a serpente, do fruto, das árvores, do jardim, comeremos, mas, do fruto, da árvore, que está, no meio, do jardim, disse Deus, não comereis, dele, e nem tocareis, para que morrais, primeiro, olha o que o diabo, acabou de falar, no versículo, de número 1, não comereis, de toda a árvore, do jardim, mas, deixa eu terminar, primeiro, e eu volto lá, olha só, então, a serpente, disse a mulher, certamente, não morrereis, porque, Deus sabe, que o dia, que deles comeres, se abrirão, os vossos olhos, e sereis, como Deus, sabendo, o bem, e o mal, e vendo a mulher, que aquela árvore, era boa, para se comer, e agradável, aos olhos, a árvore, e árvore desejável, para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também, a seu marido, e ele comeu com ela, agora, olha só, então, foram abertos, os olhos de ambos, e conheceram, que estavam nu, e cozeram, folhas de figueira, e fizeram, para si, aventais, primeiro lugar, olha, volto, lá atrás, Satanás, o ataque, na minha, na tua, na nossa vida, de interpretação, de interpretação, errada, e ele vai, e diz, olha, observa, que ele disse, o versículo, de, olha, presta atenção, no que ele diz, lemos, que a permissividade, que da afirmação, que adultera, a mensagem recebida, ele vai, e disse assim, Deus disse, e ordenou o Senhor, dizendo, toda a árvore do jardim, comerás, livremente, mas, da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, dela, não comerás, porque o dia, que comeres, certamente, morrerei, olha, o que, que a Eva, disse, mas, do fruto, da árvore, que está no meio, do jardim, disse Deus, não comerei deles, nem neles, tocarei, aonde é que Deus, falou para não tocar, quem é que disse, para Deus não tocar, disse, do fruto da árvore, não comereis, e ela, já aqui, acrescentou, uma, escuta só, já acrescentou, um diálogo, com o diabo, a questão toda, é quem, que nós estamos, dando ouvido, o que, que Deus, tinha dito, e por que, então, ter diálogo, com o diabo, se Deus, diz, sim, sim, e não, não, acabou, não, tem dúvida, no meio, aquilo, que ele, disse, esse, é o grande, problema, nosso, mas, olha só, o acréscimo, dela, não foi Deus, que tinha falado, Deus, não disse, nada, para não, tocar, até, poderia, tocar, se, quisesse, quer, tocar, pode, admirar, pode, admirar, porém, não, arranca, e, não, 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 a árvore, foi deixada lá, pode, se, a árvore, pode, estará lá, pode, admirar, mas, não, não, você, até, tocar, tocou, não, arranca, e, aí, é que está, a desobediência, faz, nos, perdermos, o sobrenatural, que Deus tem, para nós, porque, o justo, viverá, da fé, se, Deus, disse, para ela, não toca, não, disse, não toca, disse, não come, acabou, não come, agora, ela vem, começa, a dialogar, como, já pregamos, aqui, sabe, nós, temos, que, prestar, atenção, no que, foi, disse, para, dito, para nós, no nosso, original, o engano, é uma, pequena, semente, o engano, é uma, pequena, palavra, o engano, é uma, pequena, ação, mas, não precisa, muito, para arrebentar, tudo, sabe, o que, que, aconteceu, escuta, olha aqui, para mim, foi, só isso, aqui, ó, puxou o fruto, ali, acabou, tudo, e, essa, assim, não está, diferente, nas nossas vidas, tem, coisas, que, um, pequena, ação, acabou, tudo, um, pequeno, ato, meu, Deus, se, eu soubesse, uma, vez, um, uma, pessoa, conversando, comigo, disse, pastor Wagner, a, única, coisa, eu, era, acordar, e, dizer, isso, é, um, sonho, mas, não é, é, uma, realidade, que, eu, tenho, que, conviver, todo, dia, por, causa, de, um, erro, um, erro, trouxe, uma, desgraça, e, tem, erro, que, quando, acontece, demora, e, às, nunca, conserta, sim, ou, não, tem, coisas, na, nossa, vida, que, torna-se, irreversível, irreversível, Deus, pode, até, perdoar, mas, aquilo, nunca, mais, é, consertado, você, está, entendendo, tem, coisa, que, tu, pede, até, perdão, a, Deus, Deus, até, te, perdoa, mas, não, dá, para, voltar, mais, eu, fiquei, arrependido, que, corri, atrás, de, uma, pipa, igual, doido, rolei, quando, eu, levantei, eu, tinha, um, buraco, na, perna, dez, ponto, já, não, sinto, mais, dor, mas, toda, vez, que, eu, olho, eu, tenho, a, marca, é, isso, é, que, eu, vejo, o, mundo, está, aí, nós, podemos, ver, tudo, a, internet, libertou, tudo, sabe, a, internet, hoje, libertou, se, afasta, irmãos, é, uma, luta, diária, porque, eu, sei, o, que, me, espera, e, que, tu, espera, é, sobrenatural, e, ela, não, pode, ser, jogada, fora, por, causa, de, você, arrancar, o, fruto, quando, ele, diz, não, coma, engraçado, que, Deus, nunca, te, dá, algo, vamos, botar, não, é, privar, é, o teste, quando, ele, te, diz, não, coma, nessa, mas, você, tem, as, demais, que, são, livres, não, é, que, você, não, vai, ter, acesso, a, nada, também, ele, fechou, todas, as, portas, não, não, ele, só, diz, nessa, aqui, tu, não, entra, vocês, estão, me, entendendo, e, basta, Adão, Adão, não, toca, perdão, Adão, não, e, o que mais, Deus, falou, para não comer, acabou, acabou, ponto final, meu irmão, não, não, fica nem perto, eu, costumo dizer, que Eva, caiu, porque, ela, estava perto, porque, se, ela, estivesse longe, se, ela, estivesse longe, eu, não, tenho vontade, nenhuma, de mergulhar, na água, na água, na fauna, a maior distância, que, estou, é, verdade, não é, é, o grande problema nosso, é esse aqui, ai, Deus falou que não pode, não, não, pode, mas, vai lá e cheira, não, 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 pode, mas, eu, mas, não, 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 sai daí, cara, sai, diga para quem está do teu lado, se afasta, meu irmão, se afasta, meu irmão, se afasta, não pode, se afasta, se afasta, sai fora, sai fora, sai fora, meu irmão, sai fora, Deus não havia dito, sabe, a própria palavra, diz o seguinte, querido, tudo me é lícito, mas, nem tudo me convém, tudo me é lícito, Mas eu não me deixarei me embaraçar ou me enrolar por nenhuma delas Perceba como é fácil se enganar por interpretações erradas Dizendo Deus disse e Deus nada disse Isso vem, esse negócio que Deus disse e Deus nada disse Ele vem desde Adão e Eva mesmo Olha só, busque cuidado para você não acrescentar o que Deus não mandou Ou é sim sim, ou é não não A partir daí é procedência maligna Sabe, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que Deus disse e com aquilo que tu interpretou E aquilo que você entendeu O que mais destrói hoje vidas e famílias é aquilo que Deus fala e aquilo que eu ouço Isso é muito forte Eu estava lá em Boston e alguém chegou para mim e disse Pastor, eu vou sair desta igreja Eu não quero ver mais a cara da irmã furulana de tal O que que houve minha irmã? O que que houve, irmão? Ela disse que o meu filho está endemoniado Eu falei, ela falou isso? Eu falei, falou pastor Eu falei, olha incrível Porque eu não conheço, desconheço Essas atitudes dessa irmã Até porque ela trabalha com os adolescentes Isso nos idos do ano E não tão longe a gol Aí eu sei que O que que ela disse? Eu falei assim, vem cá, peraí Peraí, irmão, peraí Eu não quero conversar com ela, hein Eu não quero Aí eu falei assim, vem cá, vem cá Deixa, irmã Faz o seguinte, fica tranquila Deixa eu ver se eu posso Deixa eu ver Aí eu fui ouvir a outra parte Eu virei e falei assim Fulano, seu mãe pastor Você disse que fulano estava endemoniado Ele, eu? Você disse que o filho da fulano estava endemoniado De jeito nenhum, pastor É porque a mãe dele veio dizer pra mim Que você disse que o filho dele Não, pastor É que eles estavam tudo bagunçando Sem nenhuma reverência E eu disse pra todos, queridos, cuidado Não deixa vocês serem exusados pelo diabo Aí o garoto, ela disse uma coisa O garoto ouviu o que ele quis Ah, então quer dizer que eu estou Mãe, fulana disse que eu estou endemoniado Ah, mãe, tu está endemoniado Meu filho, endemoniado Olha o que ele estava querendo passar, querido Cuidado com o que Deus fala Cuidado com o que você ouve Porque você pode destruir tudo Por causa daquilo que você ouve Mas não foi Deus que disse E ali, nessa coisa, eu falei assim Não, peraí, juntei as duas partes E ela disse, irmã, pelo amor de Deus Eu nunca falaria Sabe o que aconteceu? Acabou o problema A irmã não saiu da igreja Foi às pazes E aí entendemos que o filho Exagerou naquilo que ele ouviu Então eu disse, cuidado Uma coisa é ver Outra coisa é enxergar Outra coisa é ouvir E a outra é escutar Nós temos que tomar muito cuidado Então, deixa eu ir aqui Mais um pouquinho pra frente Olha só Tudo que Deus disse Está em Gênesis Presta atenção nisso Olha o que Deus disse em 2 Versículos 16 e 17 E ordenou o Senhor ao homem Dizendo De toda a árvore do jardim Comerás livremente Mas da árvore da ciência Do bem e do mal Dela não comerás Porque no dia em que dela comer Certamente você vai o quê? Morrer O que que Satanás fez? Mentiu O que que você? Deus fala com você E o que que Satanás fala com você? Quando ele Olha o que Satanás disse Quando Deus disse Certamente Olha, quando Deus disse Que ele certamente morreria Olha o que que Gênesis 3 e 4 diz O diabo vai e diz Então a serpente diz a mulher Certamente Não morrereis Espera um minutinho Espera um minutinho O que que a voz original tinha dito? Não coma Porque se tu comer Certamente o quê? E o diabo vai e disse Não é por aí Não é bem assim Estão exagerando demais Não é bem assim As coisas mudou Nós estamos em É É Nós estamos em Em 2015 Em que Em que Em que ano você está? Geralmente é assim Vai lá Não é bem assim Ninguém está vendo Ninguém está vendo Quando Deus disse Certamente Agora O incrível É que quando as pessoas Preferem Ouvir a palavra do diabo E pôr em dúvida O que Deus Falou É Está santo Aquele ali de santo Ele não tem nada Esse aí foi um erro de Deus e amor Ele não precisa Sabe Irmão Deus e amor Deus e amor Ele não precisa de tudo isso Deus só quer o teu coração E aonde fica o bucho? E aonde fica o rim? E aonde fica esse seu cerebelo aí? Deus quer Deus quer o coração Não, mas quer o joinha também Quer o ouvidinho também Ele quer o rim Ele quer tudo Ele quer tudo A Bíblia diz Espiritual Me corpo Adore Louve ao Senhor Então querido Nós somos um corpo Não só coração Somos um corpo Nós somos tudo Deus só quer o teu coração E o corpo? O resto do corpo Vai para o inferno Não, eu vou levar teu coraçãozinho E vai fazer o que com o resto? Então querido Presta atenção Deus disse certamente morrerais O diabo disse certamente Não morrereis Deus disse Deus disse que quando comer de do fruto Os vossos Sabe o que o Satanás disse? Olha no 3 Capítulo 3, versículo 5 Olha só O 4 ele diz Então a serpente disse a mulher Ah, não é por aí Certamente vocês não vão morrer Por quê? Deus sabe que no dia Em que vocês comer dele Se abrirão os vossos olhos E vocês serão como Deus Sabendo o bem e o mal Foi isso que Deus disse? Não Deus disse que quando comerem do fruto Os vossos olhos se abririam? Não E tudo o que o diabo disse Sabe o quê? Vem através dos olhos Tudo o que o diabo vai dizer Ele vai ver que você Olhe Aí acabou a mulher olhando para o fruto E dizendo Mas não é que esse fruto é cheiroso? Não é que esse fruto é bonito? Quando Eva comeu Olha só E o terceiro Antes de mais nada Quando ele mentiu Quando Deus disse Sereis como Deus Deus nunca disse isso para Eva Quantas vezes nós ouvimos até hoje A voz do diabo Posso Posso Entrar aqui na área de hoje? O pastor fala uma coisa O outro vai e diz Não é por aí querido Essa voz vem da onde querido? Isso vem do Éder É pastor está falando isso É por causa disso É porque É porque ele não sabe o que eu estou passando Irmão Eu não estou querendo saber o que tu passa Eu estou dizendo o que a Bíblia fala Porque pela tua fé Tu é capaz de sair pelo que tu fala Pela fé que você tem E a obediência que você tem a Deus Tudo isso se reverte pela fé E não é pelo choro Não é por resmungar Não é por murmurar É aqui é assim Olha aqui Oh rapaz Gostei dessa igreja É mas aqui Bom Tem problema hein Aqui tem problema Aqui Irmão Uma vez chegaram para mim e disser É pastor Alguém chegou para mim e disse assim Pastor Chegaram para mim e disse que O camarada falou Eu não vou mais naquela igreja Por quê? Eu cheguei lá E vi que tinha um camarada Que me roubou Eu falei Que naquela igreja tem um ladrão Eu falei Ele só viu o ladrão Tem adulto também Tem ser vergonha Tem mentiroso Ele não viu mentiroso Tem mentiroso também Tem safado Tem também O outro lado Tem mentirosos Ele só viu O que roubou Tem um montão de coisa Mas aqui é um hospital Eu não vou entrar Mais naquele hospital Que eu vi um cara gripado Você não viu Tinha um com câncer Tu já foi na UTI? Tem uns caras Até uma terminal lá Que tu não entra Irmãos O que vocês pensam Que isso aqui é? Reunião dos santos Sim Daqueles que estão buscando Santidade querido Aqueles que estão buscando Santidade Alguém pode dizer amém? É os doentes Buscando cura É os enfermos Buscando serem são É buscando a transformação Buscando mudança Essa é a igreja E todos nós Confiamos que vamos mudar Pela É Glória a Deus Quando Eva agora Ela come E dá a Adão O fruto O que que aconteceu? Os olhos da alma Foram abertos Independente Sem a permissão De Deus Ah Que tragédia Ah Que tragédia Eles tomaram Posse de abrir Os olhos Sem a permissão E olha só Os olhos foram abertos Sem eles passarem Pela prova Não Ela ficou grávida Mas não passou Pelo casamento Uma coisa É você poder ser mãe Outra coisa É esperar Pela prova Do casamento Vocês estão me entendendo? Eu não estou aqui Querendo ofender ninguém É esperar O difícil é esperar Porque É bom Eu quero Eu posso Tudo isso é verdade Mas Deus disse Espera Deus disse Espera Ai papai Sabe o que que é isso? Eles Ela comeu E deu a Adão Sabe? Incrível Os olhos dela Se abriram Mas eles não estavam Preparados Eles não estavam Preparados Esse aqui é o grande problema Eles Os olhos se abriam Mas não estavam Preparados E ai quando você Toma posse de algo Que você não está Preparado Você vai sofrer Dez, vinte, cem vezes Mais até se adaptar Naquilo Meu irmão E na realidade Tem coisas que Deus Não vai te mostrar Tem coisas que Deus Não vai te dar Enquanto você Não estiver Preparado Agora olha aqui Para mim Não se antecipa Porque você Não está Preparado E você vai ter que Acreditar Que Deus tem O melhor Para você E para você Acreditar que Deus tem O melhor Para você Você precisa ter Fé Porque se não Você fica Peraí Não é por aí Também Deus me fez Deus me fez Se eu tivesse Que ir por onde Deus me fez Moço Mas tem coisas Que Deus Diz Ele Ele não Ele não apaga De você Ele só diz o seguinte Não toca Não coma Não mexa E acabou Você tem que Obedecer E muitas coisas Antecipadas São Sabe Vão dando errado Você já viu Que tudo que é antecipado Dá errado E faz com que Pessoas Sabe Deus Deus me abandonou Quem disse que te abandonou Você é que não Você é que abandonou Um dia Alguém chegou para mim Um bom tempo atrás Um longo tempo agou E virou para mim O cara Olha só A mulher Vai E Pega o cara Que era casado Então Está em adultério com ele Aí a mulher vai E o cara Mora um tempo Com ela E depois de morar Um tempo com ela O cara vai E ela se enche De Esperança Na verdade Se enche de esperança Que vai se jogar Lá de cima E não tem asa E vai voar Ela acha que vai Vai voar Não Eu vou voar Não, não, não Não vai voar Vai cair Aí se encheu De esperança Em cima de algo Que estava errado O cara viu Que não estava Voltou para outra mulher Pastor Eu não consigo entender Como Deus faz isso comigo Falei Quem disse? Quem disse que Deus se meteu nisso? Quem disse que Deus entra nisso? E quem disse? Você que arrumou o seu problema Agora você vai sair Do problema Eu estou sofrendo Por que que é? Deus falou Não coma Está livre Escolhe aquele lá Que é solteiro Escolhe aquela lá Que é solteira Escolhe aquele lá Que é solteira Mas dessa árvore Aqui Não entra aí Mas é engraçado Que o pessoal Que é a árvore Deus disse Escuta Diga para a pessoa Não quebre princípio Em nome de Jesus Não quebre princípio Diga assim Quebrar princípio Te leva a principício Quebrar princípios Te leva a principício Olha só É por isso que leva tempo Leva tempo Leva tempo Até Gálatas 6 e 7 Ele diz o seguinte Semeou Terá colheita A colheita é irrevogável Escuta aqui Olha Semear É opcional Colher É obrigatório Tudo que o homem Semear Isso também Ele vai colher Eu estou pregando A palavra Alguém diz amém Amém O diabo Rapaz 8 e 34 Meu Deus Ainda bem que eu estou terminando Olha só E o grande problema Foi que os olhos Dele se abriram É isso que eu quero te dizer Eu quero fixar Os olhos Dele se abriram Sem eles Estarem Preparados Para os olhos Abrirem Se na realidade Se na realidade Aquela vida Sabe Aquela vida Ia ser Super eterna Se ele passasse Pelo teste O diabo O diabo Sempre vai dizer Sem que o homem Tenha disto Mas a Bíblia diz Que o que O justo Viverá Pela fé O que que é fé Querido O que que é fé Fé são os olhos Da alma Repita comigo Fé São os olhos Da alma Que Deus Olha só Fé é os olhos Da alma Que Deus sempre Desejou Que nós usássemos A nossa Diz uma coisa Olha aqui Olha aqui É muito simples Se eu tirar Eu vou ser sincero Para você Acabou Meu irmão Acabou Eu não consigo Mais ler Nem essa letra Aqui Sinceramente Eu não consigo Aí Deus Fala assim Para mim Você quer enxergar Querido Não enxergue Pelos teus olhos Fé Não é enxergar Pelo teu Fé É enxergar Pelo meu Olha eu vou te ajudar Põe a fé Põe a fé Aí quando eu ponho Eu começo a enxergar De uma forma Que eu não enxergaria Sem a fé Eu começo a enxergar E acreditar Que alguma coisa Vai acontecer Não pelos meus olhos Porque meus olhos Não conseguem ver Mas na fé Eu consigo enxergar O que eu não estou vendo O que ainda não existe O que ainda não chegou O que eu ainda Não tomei posse O que ainda você está esperando Só vai conseguir Pelos olhos E toda vez Que a gente Quer ler Com os nossos olhos A gente lê errado Porque na verdade A gente Faz de conta Que está entendendo E a gente quer adivinhar Para poder não mostrar Para ninguém Que nós não estamos enxergando Fé são os olhos Da alma Que Deus sempre desejou Que eu e você usássemos Mas o diabo Sempre vai fazer De tudo Para que o homem E a mulher Use sempre Os olhos carnais E deixar de ver Mas acreditar Pela fé Ou seja Distorce Ou desacredite Na palavra de Deus Romano 10 e 17 Fala isso Então querido Olha Romano 10 e 17 Está por aí Querido Olha só A vingança Ou seja Deixa eu olhar O que significa A fé são os olhos Da alma Se você não Olha só Consequentemente A fé vem por ouvir A mensagem E a mensagem É ouvida Mediante a palavra De Cristo Mas eu pergunto E eles não ouviram Claro sim A sua voz Sumiu ali Ok Vocês estão me entendendo aqui Deixa eu dizer uma coisa Para você Para mim ser um pouquinho Mais rápido Agora olha só Deixa eu dizer uma coisa Sabe o que Sabe o que o diabo quer? Ele vai fazer Tudo que você Não veja Pelo Olhos da fé Que você olhe Pelos teus E toda vez Escuta aqui Toda vez que você Agir pelos teus olhos Vai dar errado Porque os da fé Diz A vingança Pertence a mim Os teus diz Vai lá e senta a mão Os da fé diz Espera no Senhor Confia nele Ele tudo fará Os da carne Ele diz assim Meu irmão Está demorando muito Dá uma mãozinha Para o Senhor Os olhos Os olhos da fé Ele faz você Acreditar Ele sabe Os olhos da fé Ele não se antecipa Faça o que você Vê Sabe Sabe Os olhos da fé Faz com que você Enxergue Acredite Irmão Olha Eu estou 16 Irmão Eu não quero Eu estou Eu quero só Para que você Entenda Eu estou Há 16 anos Aqui dentro Desse templo Nós vamos Para 12 anos Eu ainda Olho para cima E digo Eu estou Ontem mesmo Eu já estava Dizendo Eu vou começar Naquela lateral Ali Eu vou começar A fazer assim Eu vou começar A fazer esse púlpito Aí O que é isso? É o olho da fé Se eu entrar Pelo olho da carne Eu meto a mão E forco vocês E daqui a pouco Não tem E eu fico Gente Pelo amor de Deus Gente Tem que pagar a conta E eu arrumei um problema Não vou dormir Porque Eu fui pelos meus olhos E não esperei o da fé Nós não roubamos Para entrar aqui Nós esperamos em Deus Até chegar aqui Deus falou Que nós entrávamos Iamos entrar aqui Deus disse Que nos ia andar Um tempo grande Mas nós não roubamos Nós esperamos por ele Parecia impossível Mas enxergamos Com os olhos da fé Parecia inacreditável Mas nós esperamos Pelos olhos da fé Parecia que nunca Ia acontecer Mas nós estamos Dentro dele Pela nossa fé Agora uma vez Na ressurreição querido Com Cristo E tendo já comido Do fruto da árvore Da vida Já não vamos Necessitar mais De fé Porque Deus Vai nos dar Um corpo Imortal Aí eu não preciso Mais de fé Porque nós vamos Viver um corpo Incorruptível Presta atenção nisso Olha Em Hebreu 11 e 1 Concluímos que a fé Foi dada Escuta Isso é forte demais Nós concluímos que a fé Foi dada Em lugar Dos olhos Da alma Por quê? Porque a fé É o firme fundamento Das coisas Que eu espero Mas eu não vejo Mas eu não vejo Mas eu espero Vocês estão me entendendo? A fé faz me enxergar A fé faz me enxergar Sem eu ter A fé Me faz Enxergar Sem acontecer Concluímos que a fé Foi dada Em lugar Dos olhos Da alma Olha Uma coisa certa Querido A convicção Da coisas Que nós não vemos hoje Mas continuamos esperando Olha aqui para mim Olha aqui para mim Em nome de Jesus Pastor É que o senhor não sabe O tempo que estou esperando Então em nome de Jesus Você acabou de me dizer Uma boa notícia Se está demorando É porque está mais perto Do que estava onde? Está mais perto Do que o ano passado Então está muito mais perto Uma coisa certa Quando você cansar De não conseguir enxergar Bota os olhos da fé Coloca a visão Porque Deus te deu a fé Para ficar em lugar Do olho físico Do olho da alma Aquilo que você não enxerga Com o olho mal Enxerga com os olhos da fé Espera nele Quando a Bíblia Quanto a Bíblia Nós devemos crer nela Como palavra de Deus Sem intervenção De interpretação satânica De engano Tampouco com acréscimos Ou missão humana Cuidado Para não caminhar Perto das linhas Dos enganos satânicos Cuidado A Bíblia diz o seguinte Céu e terra Passará Mas as minhas Palavras Não há de passar Eu não estou pregando A minha palavra Eu estou pregando A fé Segundo A palavra de Deus Sabe o que eu estou dizendo? Começa a enxergar Como os olhos Você não está enxergando Quem é? Eu não sei Quem entrou ali? Eu não sei Mas uma coisa é certa Eu sei que é coisa boa Eu sei que é coisa boa Começa a enxergar Que Deus Vai trazer A tua mão Aquilo que você pede Mas vai te dar Além do que você pede Além do que você pensa Ela vai te surpreender Quando as bênçãos chegam Pelos olhos da fé Ela te surpreende Eu concluo que o que ocorreu O que ocorreu com o homem Foi que o homem Teve o conhecimento Intercipado Ilegal Esse é o grande problema Os nossos problemas São quando nós Nos antecipamos E recebemos as coisas De forma Ilegal Ilegal É forte isso Sobre o que Deus Projetava Originalmente Para você Ou para ele Essa foi a grande Desobediência Quantas coisas Nós Até sabemos Que era Nossa Ou para nós E quantas vezes Você Meteu a sua mão E queríamos dar Uma mãozinha Para o Senhor Para chegar Mais rápido Eu concluo que Quando o diabo Percebeu Que o homem Poderia usar a fé Para agradar a Deus Isso é muito forte Olha só Quando o diabo Viu Quando o diabo Percebeu Que o que Que o homem Poderia usar a fé Que Deus Deu O que que Deus Disse lá no início Governe Comanda Governe Sobre as Ames do céu Governe Sobre os animais Governe Sabe o que Que Deus Tinha dado Tudo para nós Governarmos Governarmos E ele disse Aí O diabo Olhou e disse Se o homem Descobrir Que ele governa Através da fé Nós estamos Arrasados Sabe o que Que o diabo Fez Ele começou Colocar A dúvida Sabe O diabo Viu que O homem Poderia usar a fé Para agradar a Deus Escuta E governar O universo Ele armou Seu plano E tirou O homem Da fé Entenderam Pegaram E ele tirou O que Deus Tinha falado Ele se deixou Encostar Eva se deixou Encostar Em pessoas Que tirou Ela do foco De tudo aquilo Que Deus Fez Olha aqui Para mim querido Eu estou terminando O que O diabo Fez Foi que O homem Desviasse Da palavra De Deus O que Que Deus Disse O que Que Deus Disse O que Que Deus Tem falado Contigo O que Que a Palavra Diz Para você O que Que Ele Disse Para você O que Que Ele Disse Cuidado Com a Distância Que você Faz da Palavra Cuidado Cuidado O culto É celebrar Ele O culto É celebrar Deus Não é para que Você venha Para mim Te ver Para ver Que você Veio Para não Pegar mal Você não Vem aqui Por causa De mim Você não Vem para Pegar mal Você Você vem Para pegar Bem Você Vem Para adorar A Deus Que um dia Ele te salvou Um dia Ele te tirou Da lama E tu Diz Eu quero Ser grato A Ele E o diabo Quer exatamente Que você Distorce Isso Vai para a igreja Porque o pastor Precisa te ver Ele diz Não Eu quero ir Na igreja Para adorar Para com isso Olha o cansaço Que você está Não vai não Estudo bíblico Presta atenção No domingo Nós temos Todas essas alas Cheias E repletas Sim ou não Todas lotadas Mas a terça Não Não Eu poderia Te dizer Uma coisa Que você Vai Se assustar A terça Deveria ser lotada E eu não vou dizer Que o domingo Também O domingo Tinha que ser lotado Também Claro Mas a terça Tem que ser o seguinte Como eu posso Agradar a Deus E não sair Do foco É aí que o diabo Entra querido E eu posso falar É aí que o diabo Entra Cansaço Esgotamento físico Trabalho Aí eu troco Deus E o ensinamento De Deus Para me poder Ter fé Pelo dinheiro E quando eu Troco Olha como é que é forte isso Quando eu troco Deus Pelo trabalho Eu estou andando Pelos meus Olhos E não andando Pelos olhos Sabe o que eu estou Dizendo para Deus Eu vou é trabalhar Porque olha só Tarde e dia O inverno foi difícil Sabe alguma coisa Deus Eu vou botar as coisas em dia Porque A igreja não vai pagar Meu aluguel A igreja não vai pagar Meu morte Porque bota comida Na minha mesa Quem é Você está olhando Com os teus olhos Da carne E tirou os olhos Da fé Será que quem inventou Os olhos Não estaria vendo Será que quem te criou Não sabe cuidar de você Será que quem te pôs Nove meses Dentro de uma bolsa D'água E você não morreu Afogado Não saberia cuidar De você com ar E eu vim aqui Para vos falar a verdade Quando eu começo A não acreditar em Deus Eu começo a andar Com os meus olhos E tiro os olhos Da fé Perdi o foco Mas o justo Virar da fé Você tem percebido isso? Confia Sabe Eu vou terminar Eu falei Que essa mensagem Poderia mudar o rumo Da tua história E eu acredito nisso E eu preciso de mais uns Dois minutos Para dizer isso E encerrar As tuas provas São exatamente Para você alcançar O que normalmente Você não alcançaria As provas Vêm Exatamente Para você exercitar A fé Normalmente Você não acreditaria Quantas coisas Nós temos passado Eu e você Problemas Lutas Lutas Dificuldades São elas Que estão moldando A tua fé Agora presta atenção É verdade ou não é? O satanás Está encostando Está dizendo lá Solta isso Eu falei para você Que esse negócio De evangelho Não é para você Você é muito nova Para esse negócio E para outra Ele diz Você está muito velho Para acreditar nisso E o que a Bíblia diz Obrigado Buscai o Senhor Enquanto se pode achar E não o que tu acha O que a Bíblia diz Queridos O que Deus está preparando Para esta igreja Quando eu digo igreja Eu estou falando contigo Não estou falando para banco Eu não estou falando para cadeira Muito menos para parede Eu estou falando para você É tão sobrenatural Que tu vai falar assim Senhor Tu vai me levar Quem me arrasou Mas na gaia Será que o Senhor Vai me levar Por quê? É que eu estou vivendo Tanta alegria Eu estou vivendo Tantos sonhos Eu estou vivendo Tanta bênção Que eu estou achando Que o Senhor está me dando Tudo de uma vez Que o Senhor vai me carregar E mesmo que Ele te carregar Ele vai te levar Para um lugar melhor Mas antes disso Ele vai fazer você viver O melhor Dessa terra Alguém pode dizer Glória a Deus A fé te faz levar Aramando Querido Deixa eu dar um exemplo meu Que eu não sei o que tu vive Mas eu sei o que eu vivi Eu já vivi quase três meses Pastoreando essa igreja Marco sem salário Porque não tinha dinheiro para mim E a secretária dizia Pastor E o teu cheque? Eu dizia Põe junto com os outros Não tem Mas na hora de Agora a igreja Nunca me viram dizendo Gente Eu estou sem salário Para o pessoal bater na minha porta Com um quilinho de arroz Aqui Eu trouxe um franquinho Não, não, não Eu não tenho problema não Pegava meu cartão de crédito Tirava meu salário No cartão de crédito Pagava meu juros E disse Tem mais hein A igreja não vai pagar esse juros Quem vai pagar Sou eu de bônus E subia aqui em cima Querido Eu pregava Eu acho que eu pregava mais Trincado com raiva de satanás E tá Era terço Eu estava aqui Era quinto Eu estava aqui E a hora que eu ia chorar Eu não chorava na igreja Eu chorava nos pés do Senhor Quando eu não enxergava com os meus olhos Eu botava os olhos do Senhor E disse Senhor Me ajuda a enxergar com os teus olhos E ele disse A igreja vai crescer A igreja vai voltar ao normal Vai acontecer Vai ser isso Vai ser aquilo E o satanás dizendo Tu vai ser envergonhado E pessoas dizendo A igreja não vai abrir A igreja vai fechar Você vai ser envergonhado E Deus dizendo Olha isso não Eu vou abrir Foi eu que prometi Foi eu que te disse Você vai ouvir a mim Ou vai ouvir o diabo Ouça o original Ouça o que Deus te disse E não o que os outros Estão dizendo O que satanás está falando Eu quero te pedir No nome de Jesus A partir de hoje A tua fé Volta a florir Não em mim Mas na palavra de Deus No que Deus te prometeu Fecha teus olhos Fecha teus olhos Reclina a tua cabeça Eu quero repreender Esse sentimento Esse ressentimento Sangue de Jesus Tem poder As provas As provas Alanda Da fé Da fé Diz o Senhor E se ele recuar A minha alma Não tem prazer Nele Isto aqui não é Botequim Isto aqui não é Restaurante Está aqui a noiva Do cordeiro Aonde ele diz Os meus filhos Os meus justos Viverão da fé Da minha palavra Céu e terra Passará Mas diz o Senhor As minhas palavras Não há de passar Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa A partir de hoje Eu quero pedir A Deus Continue Continue de olhos fechados Reestruturar A tua fé Senhor Eu quero que tu peça Isso Senhor Reestrutura A minha fé Reestrutura Senhor eu quero enxergar Pela ótica A ótica da fé Senhor coloca a fé Em lugar dos meus olhos Da alma Eu quero enxergar Através de ti Eu quero enxergar Através da tua palavra Diga para o Senhor Eu rejeito Toda palavra do engano Toda palavra do demônio Tudo aquilo que quer me fazer Desistir Tudo aquilo que quer me fazer Manter este ressentimento Que não vem de ti O sangue de Jesus Tem poder A partir desta noite Eu declaro que a tua fé Saia diferente Acrescida Fortalecida Ramana Gachanda Deste lugar E eu quero dizer Que neste mês Deus ainda Neste meio mês Vai provar a tua fé Vai abençoar Eu profetizo Que ainda este mês Deus venha te surpreender Eu profetizo Que Deus ainda este mês Vai começar A mostrar para você Que é Ele Que está no controle Deus fará alguma coisa Em teu favor Só os que acreditam Diga glória a Jesus Aproveita Dê um aplauso Alam Dê canta Labaganda Labagá Meu Deus Eu preciso só terminar Porque eu falei do exemplo Meses depois Deus colocou tudo em ordem Escuta Todos os cheques Que estavam engavetados Um por um Foi pagando de volta Um por um Agora você não vai acreditar O que eu vou te dizer Aquela foi a última vez Isso é forte Que eu vou dizer para você E eu falo como bênção Eu falo como bênção e vitória Aquela foi a última vez Que os meus cheques Se atrasaram Nunca mais eu tive o mesmo problema Nunca mais eu tive os mesmos problemas Sabe o que eu quero te dizer? Porque a prova vem E você é aprovado E tem muros que quando caem Não se levantam nunca mais Tem muro que quando caem Quando Deus derruba muro Ele diz Ninguém mais levanta este muro Então é isso que eu quero te dizer A prova que você está passando hoje Este muro vai cair E nunca mais vai se levantar Sobre tua vida Sobre tua casa Sobre tua família Se você acredita Diga glória a Jesus E agora quando eu olho para trás Irmãos e irmãs E diga assim Meu Deus Falta três anos E we going to be mortgage free Daqui a três anos Nós não vamos ter mais nenhum mortgage Você pode dar um aplauso Mas quando eu olhei Há doze anos atrás Estava longe Mas hoje já não está mais É isso Você está mais perto da tua vitória Do que você imagina Diga só para o teu irmão Exercita a tua fé Diga Exercita a tua fé Diga para ele Exercita a tua fé O justo Viverá da fé Quem é justo Diga glória a Deus O justo Diga glória a Deus O justo Então Exercita E viva a sua fé Deus te abençoe Em nome de Jesus Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia Receba no céu A coroa que me dará Deus Que o Senhor nos guarde Que o Senhor nos esconda nele Eu anotei uma frase desta noite Seria muito bom Se de repente você anotasse também Fica como conselho Nosso textuário Desta noite Conforme o pastor Wagner nos ministrou Quando o diabo descobriu Que o homem Venceria Dominaria E agradaria a Deus Pela fé Fez de tudo para lhe roubar a fé Como que ele roubou? Distorcendo a palavra Tirando a palavra Quanto mais longe da palavra E mais longe do altar Mais enganados por Satanás seremos Que o Senhor nos esconda nele Amém? Glória a Deus Que Deus guarde o nosso pastor E o conserve em paz e com saúde Por muitos anos Vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor Lembrando que os nossos serviços Seguem de forma normal É normal Quinta-feira Nós seguimos pela segunda semana Da nossa campanha Firmando as estacas Para prosperar na terra que Deus me deu E começamos com chave de ouro Foi uma benção Você que está em campanha Venha e participe Sexta-feira Nós temos a atividade das mulheres Amém? Glória a Deus Chegou E está lindo, irmãos A organização O empenho A dedicação Maravilhoso Na sexta-feira Considerando que a atividade da sexta noite É feita Será realizada no templo Nós teremos monitoras para cuidar das crianças Só que no sábado Só com as mulheres Então lá no hotel Holiday Inn E aí é onde entra essa graça do pai Que vai cuidar das crianças Vai cuidar da casa Vai ser uma benção Amém, irmãos? Os nossos jovens também seguem a atividade No sábado À noite Os adolescentes Normalmente, né? Na sexta-feira E domingo à noite O nosso culto com a família Pois não, pastor? Queridos, vamos ficar de pé Aqui Chegou o momento de nós exercitarmos A fé Só quem tem fé faz isso Eu quero, antes de mais nada Acusar O retorno dos nossos queridos Diáconos Alexandre e sua esposa Cláudia Estão de volta Vamos dar um aplauso ao Senhor Estão ali Os que estão mais perto Dê um abraço nele Isso Cumprimenta ele ali Olha lá Isso Nosso irmão Alexandre Está bem ali Estão enxergando você aqui Rapaz Vocês não estão conhecendo mais você Alexandre Dê um abraço no meu querido Está aí Irmã Cláudia Deus te abençoe Aleluia Muito bom Eles estiveram ali Passaram por dificuldades também, né? Momentos de perda Ali De familiares Mas Aprove a Deus Eu louvo a Deus Em ver você de volta Querido Juntamente com a sua esposa E com certeza Seus filhinhos Saia do seu lugar Vamos adorar ao Senhor Na fidelidade Na fé Enxergarmos Através Dos olhos da fé E sermos fiéis Abro mão dos meus planos Abro mão da minha vida Por Ti Abro mão dos prazeres E das minhas vontades Abro mão das riquezas Estou apaixonado A quem tenho eu no céu Além de Ti E não há na terra Quem eu queira Mais que a Ti Estou apaixonado Glória a Deus Eu quero Nesse momento Convidar aqui Evangelista Francisco Chega até aqui a frente Querido E Vamos orar pelos dízimos e oferta Queridos Eu menti Quando eu disse pra vocês Que Ia ser uma aula Que podia mudar A história da sua vida A fé Vai fazer você chegar Onde Tu nunca imaginou Viver O que Tu nunca viveu Experimentar O que Tu nunca experimentou Glória a Deus Senhor Te damos graça Senhor Por termos a oportunidade Senhor De exercitarmos a nossa fé Depositando nesse gasofilácio Senhor Nossos dízimos E nossas ofertas Porque nós temos a esperança Que o Senhor multiplicará Nas nossas vidas Pai Deus Por isso nós consagramos a Ti Senhor Cada centavo Que aqui foram depositados Pelos Teus servos Senhor Nós consagramos a Ti Pai Para a Tua obra Porque é pela fé Que essas portas Foram abertas É pela fé Senhor Que só falta três anos Para nós cumprirmos Uma grande vitória Pai Isso pra nós É um motivo De grande alegria Em nome de Jesus Amém Que o Senhor E dano de você Eu quero declarar Que a graça E a Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus A comunhão E a consolação Do Espírito Santo Seja com a tua vida Seja com a tua vida Seja com a tua casa Seja com a tua família Teus planos E teu futuro Assim eu te abençoo No nome de Jesus Quantos dizem? Amém Deus te abençoe Queridos e queridas Em nome de Jesus Cumprimenta teu irmão Com a paz do Senhor Amém 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 Amém